CREIO NA PROMESSA DE RESTAURAÇÃO Foi na cruz que Cristo já pagou o preço E sobre você eu ministro o recomeço Tenha fé, se entregue de corpo e alma Se acalma, Deus tem todo o poder Todo o controle e Ele te diz Reconhece, levanta da cama Ressuscita pra uma nova vida Esperança, sobre ti o renovo Jesus, te fará respirar de novo Jesus, te fará respirar de novo CREIO NA PROMESSA DE RESTAURAÇÃO CREIO NA PALAVRA E TURAL Foi na cruz que Cristo já pagou o preço E sobre você eu ministro o recomeço Tenha fé, se entregue de corpo e alma Se acalma, Deus tem todo o poder Todo o controle e Ele te diz Reconhece, levanta da cama 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 Ressuscita, pra uma nova vida Esperança, sobre ti o renovo Jesus, te fará respirar de novo Jesus te fará respirar de novo Ele te diz, respira Ele te diz, acredita Levanta, toma o teu leito e anda Ele te diz, te amo, vou ser feliz É o meu plano, sua cura já chegou Nova vida eu te dou Ele te diz, respira Ele te diz, acredita Levanta, toma o teu leito e anda Ele te diz, te amo, vou ser feliz É o meu plano, sua cura já chegou Nova vida eu te dou Recomece Esperança sobre ti eu renovo Jesus te fará respirar de novo Recomece Recomece Levanta da cama Ressuscita Pra uma nova vida Esperança Sobre ti eu renovo Jesus te fará respirar de novo 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 Respira, respira Jesus te fará respirar de novo Respira 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 Respira